E aí moçada, vocês me pediram e eu vou mostrar para vocês aí como é que está o meu forro de isopor. Vai mais ou menos um ano que eu fiz esse forro e vou mostrar como é que ele está. O forro foi feito aqui na minha sala. Vocês verem aqui, ele ainda continua perfeito. Parece que eu o fiz ontem, não apresentou nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de detalhe. E vou falar um pouco da minha experiência com o forro de isopor. Quando me apresentaram o forro de isopor, foi o meu irmão que mostrou para mim um vídeo de um colega do YouTube fazendo forro de isopor. Quando eu vi, eu sinceramente, eu achei que não daria certo. Porque arame, isopor, eu falei, nossa, isso aí é fazer, passar um mês, cai. E não me interessei no momento. Fiz a ampliação do minha sala aqui, ia colocar o forro de drywall ou o forro de PVC. Quando eu pesquisei o valor, aí eu pensei, nossa, ficou interessante o forro de isopor. Aí é onde que eu resolvi fazer. Vocês verem meu vídeo aí que quando eu fiz, eu não tinha experiência nenhuma. Fui e fiz, crevi um pouco a cabeça, mas consegui fazer, ficou bem feito. E um detalhe muito interessante que eu notei com o forro de isopor, essa sala aqui era muito quente. Igual agora, agora é 4 horas da tarde. Era insuportável ficar aqui na sala. E depois que eu fiz o forro de isopor, a temperatura ficou bem boa. Ficou bem gostoso ficar aqui na sala. Você liga o ventilador, fica bem fresquinho, fica bem aconchegante. Então vale muito a pena fazer o forro de isopor. Vou abrir a janela aqui para vocês verem mais detalhada aqui, como é que ele está. Vou ver aí que continua aí perfeito, não apresentou nada. E se vim apresentar aí depois de um tempo, é só fazer a manutenção necessária aí. Se caso apresentar alguma coisa. Mas eu acredito que a durabilidade dele vai ser muito boa. Aproveitando aí, esse vídeo, onde eu mostrei aqui o trabalhinho com isopor, que me inspirou a fazer vários trabalhos com isopor. Eu fiz o rodateto. Fiz a sanca. Fiz os quadros, os quadros para os meus instrumentos. E depois disso aí, eu ainda fiz um forro na minha lavanderia. Já faz uns 5 a 6 meses aí eu fiz. Mostrei o passo a passo inteirinho no canal também. E está lá da mesma maneira, intacto, perfeito. Muito gostoso. Fresquinho ficou a lavanderia. A minha esposa gostou muito. Ela que é a minha cameraman aí. E aproveitando esse vídeo, eu quero agradecer, ontem meu canal bateu 30 mil inscritos. Para mim é muito gratificante. Porque são 30 mil pessoas que acreditam no meu trabalho. E espero chegar aí muito mais longe. E agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Cada um que curtiu os meus vídeos. Cada um de vocês que comentam meu vídeo, que assistem meu vídeo, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado.